Teste rápido da pronúncia do seu inglês. Então vamos começar, gente. São quatro palavrinhas que a gente vai testar hoje, ok? Eu quero ver se você sabe pronunciar essa palavra aqui, olha. E eu estou me referindo a esse animal. Falou dove, né? Se você falou dove, você está falando o passado de dive. Dá uma olhada no que é a ação dive, ok? Então não é isso que eu quero saber. Eu não quero saber, por exemplo, I dove. Não, eu quero saber sobre esse pássaro. E esse pássaro a gente fala dove. Dove. Ah, mas é com esse ã. É, com esse ã. Se você falar OU, as pessoas vão entender que é o passado de dive. E aí se torna um verbo. Mas tirando toda essa gramatiquês toda, o mais importante é você saber que as pessoas vão confundir o que você estava tentando dizer. Lógico que pelo contexto as pessoas vão entender. Mas vamos para a próxima. A próxima é um mês. É o segundo mês do ano. Todo mundo sabe falar o segundo mês do ano, não é verdade? Você aprendeu na escola? Vamos ver se você sabe. É isso aí. Se você falou February ou February, você não consegue falar ainda o segundo mês do ano. O segundo mês do ano se pronuncia como February. Não acredita em mim? Dá uma olhada no meu website de investigação de pronúncia. Eu estava no Congo no fevereiro, dançando e... Quando eu falei no fevereiro 5, eu... No fevereiro, 120 campos... Te convenci? Agora vamos ver uma palavra que eu aposto que você falou errada a vida toda. Pode ser que você até hoje ainda fale errado. Eu aprendi depois de adulto. Como se fala essa palavra? Falou mobile? Tudo bem, você não está sozinho. A maior parte das pessoas falaria mobile. Mas o correto é... Mobile. E por último, mas não menos importante... A palavra... Se você falou Iron e você é fã de Iron Maiden, provavelmente você falou o nome da sua banda errado a vida toda. O correto para essa palavra é Iron. Iron. E aí eu não faço esse destaque para o I. Como se fosse I earn. Isso aí é outra coisa. I earn money. Mas isso que eu estou te falando é o seguinte. Você vai pronunciar como se estivesse pronunciando duas palavras que são o I e o earn. Mas daí você vai fazer um ataque forte na primeira sílaba e falar tudo rápido. Então vai ficar Iron. E aí eu resolvi te dar uma dica bônus. Essa daqui, gente. Qual que é a pronúncia dessa palavra? Eu estou aqui para salvar a sua vida hoje. Você não vai ter que pronunciar o TH quando pronunciar essa palavra. Basta pronunciar como se fosse o oposto de open. Então você pronuncia como... Close. Ok? Então, open, close. Or I wear, close. Gostou das dicas? Então vem para cá. Vem para a The English Room comigo. Basta clicar no link que está aqui embaixo. Ou me segue no Instagram. E a gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas lives, no meu canal, no meu grupo de conversação no WhatsApp e nos meus encontros gratuitos todo final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.